O que é o Danilo? O que é o Danilo? O que é o Danilo? O Danilo Santos vai autorizar a cobrança do pênalti, autorizado, partiu, Balão Barabá, tirou, pra fora! Balão Barabá, furou a rede, deu a impressão de que a bola foi pra fora, furou a rede, gol do trem, gol! Balão Barabá cobrando pênalti, bateu forte!